Análise por partes da White Cherry, Play, Death, Funk, Music, White Boy O grupo principal é a mão direita, tem esse aqui A música é mais de mão direita do que a esquerda, hein? O grupo principal, parte 1 Tom Mi menor Então esse aqui, pensando em Shaper O grupo principal, parte 2 Aqui dentro